Oi Batas e Batatões do mundo, você está achando Batatubi? Hoje a gente vai gravar tipos de alunos, então vamos começar! Como as 13 colônias inglesas, apesar de serem administradas por representantes educados pela filosofia, dispunham certa autonomia política e econômica, inclusive para resolver os assuntos relacionados ao seu cotidiano. Até o início da guerra dos sete anos, de 1756 a 1753, as relações entre os colônias e a metrônia... Cinco minutos! A gente vai gravar os dados da dívida de 330 milhões de libras, contraída pela... Vamos lá, turma, vamos abrir a página 44... Vamos lá, tira. Elementos da narrativa no corpo. Vamos começar a leitura. Então, primeiro parágrafo. Todo texto narrativo apresenta cinco elementos que podem ser conhecidos para lendo esses questionamentos. 1. O que acontece na narrativa? O enredo ou o tempo. 2. Quem indica os fatos dos produtos da história? 3. Quando são os fatos e tempo? 4. Onde esses fatos acontecem? 5. Quem indica a história? 0. 1. Toc. Não, não, não. 4. Por ser uma narrativa ficcional, encontra, por exemplo, o narrador que produz dentro dos reflexões entre os responsables e estevas mamães sãolaw습áveis pelo governo. 5. As referências do tempo e espaço geralmente são rápidas ou podem até não estar presentes, como no caso do livro. 5. O que é isso? 10. O que é isso? 1. Ao que é isso? 10. O que é isso? Bom, galera, qual que é o contrário de volátil? Vem cá, sobrinho. Batata 1? Presente. Batata 2? Presente. Batata 3? Presente. Batata 4? Presente. Batata 7? Eu também quero presente, cadê o meu? Chega de parar errado, senão eu não te retiro de sala, hein? Já vai, eu aviso. Batata, batata 24? Batata 24? Parece uma folha, um lápis aí, por favor? Tá bom. Ó, aqui. Valeu. Professora, você sabe o contrário de paixão? Alguém sabe? Mãe teto. Aquela nerd. Caramba! Correção da página 48, ok? Gente, número 1, tá? Alguém sabe a resposta do número 1? Eu sei a resposta. É... 2.597,7. Muito bem! 2.597,7. Parabéns, Batatona! Agora, a número 2. Alguém sabe? Batatona? Pode falar. É... 1.597,7. 1.597,7. Muito bem, Batatona! 1.597,7. 1.597,7. 1.597,7. Agora, a número 3. Alguém sabe? Batatona? 1.424. Muito bem! 1.424. Batata 13. Tu vai acreditar o que eu ganhei de presente? Eu ganhei de presente da Ovesca Flamenca. Ovesca? Ovesca? Para quem? Sim, meu pai contratou ela. Agora, ela trabalha para mim. E... Porque meu pai é um deputado, né? E ela tem as canetas únicas no mundo. Que o valor delas é 1 bilhão, 1,2 bilhões de dólares. Tá, tá bom, tá, 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 tá. Para um pouquinho, eu quero prestar atenção no meu álbum. Tem muitas cores lindas e são únicas. E cada caneta custa 1,2 bilhões de dólares se você quiser comprar. Mas provavelmente você não vai estudar. Não. Eu não tenho esse dinheiro. Esse fichalho aqui, ele... Muito bem, gente. Agora vamos falar do sistema digestório. Ai, que fome. Vamos começar desde o início. Nós comemos pela boca. Todo mundo sabe disso, né? Ninguém é que é burro, né? Doente mental? Não? Obrigada. A gente come. Quando a gente come, a gente vai descendo por um tubinho e vai chegar no estômago. Esse aqui é o estômago, tá? A comida vai descer e vai ficar no estômago. Depois, ela vai pro intestino delgado e depois pro intestino grosso, tá? Então eu vou lá, intestino delgado, intestino grosso. E depois, como todo mundo sabe, é hora de cagar. Depois, tudo bem, hein? Nessa parte aqui, nessa região. Tá. Boa, doutora. O que foi, professora? Por que a senhora está com o bolo? Ah, é que ele deu fome, sabe? Justo quem estava vendo o sistema digestório, eu queria testar aqui em carne e osso. É, mas... Tá, mas não é hora de comer. Guarda. Você guarda. Dentro aqui, a gente absorve as proteínas, ok? Que elas vão pro nossas veias e pro nosso cérebro, tá? Como todo mundo sabe, é hora de cagar. É hora de despegar, sei lá. Eu nunca tô com tanta risada. Tá gravando? Tá, tô. Tá, vou falar aqui. Você corta a patinha desse vídeo. Tudo bem. E a conclusão desse vídeo é que eu sei fazer uma aula de anatomia maravilhosa. Não responda ainda. Por favor, deixe para os outros responderem. Obrigada. Alguém sabe? Muito bem. Controle. Eu sou um ótimo atirador. Se esse vídeo alcançar 20 joinhas da batata, a gente vai fazer um vídeo de tipos de professores. Vai ser um top. Então, se você gostar desse vídeo, inscreva-se e deixe um botão tatar. Yeah! Já sei, já sei. Já sei. É isso aí